Olá, meus amores! Sou eu, a Ivanice Isabel. Olha só, eu fiz esse trabalho aqui, postei no meu Face, nos grupos, nas páginas, e muitas das minhas meninas, que todas vocês são minhas meninas e meninos, tá? Gostaram das minhas hortências com estêncil. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essas hortências desse trabalho aqui, tá? Vamos lá. Olha só, esse é um estêncil da Litoarte, tá? Eu não lembro da numeração dele agora, mas o menino vai pegar ali pra mim e falar pra vocês direitinho, pra vocês comprar, tá bom? Não lembro da numeração, mas daqui a pouco eu falo pra vocês a numeração desse estêncil, tá bom? Ele vem completo, meus amores. Dá pra vocês usar tudo que tem nele, tá? Só que eu não usei tudo que tem nele, eu só usei as florzinhas. Foi a única coisa que eu usei. Pega a fita crepa pra mim, por favor. Foi a única coisa que eu usei, tá? Foi só esse aqui. Então, eu vou usar, vou fazer de duas maneiras. Vou usar ele da maneira que ele é e vou mostrar pra vocês a maneira que eu fiz, tá? Porque ali o risco já veio pronto, tá bom, meus amores? A numeração desse estêncil, ele é o ST111, tá bom? Você também encontra esse estêncil com a minha amiga Paula Oliveira. Chama ela no Face, na página dela, tá? Que ela tem não só esse, como vários outros estêncil disponíveis para venda, tá bom? Eu tô com um pedacinho de fita crepe e vou tapar esses furinhos que ele tem aqui, ó. Que ele vem próprio pra gente fazer os miolinhos das hortências, só que eu não preciso. E se eu deixar ele sem tampar, ele vai sujar onde eu não quero que ele suje, tá bom, meus amores? Então, eu uso um pedacinho de fita crepe, bem pequenininho, ó, e tapa esse buraquinho dele. Mais um truque, meus amores, que eu usei nesse trabalho, foi tampar, olha só, pra exceção, acho que tá dando pra vocês entenderem. Tem a florzinha inteira com as quatro pétalas, tem essa com três pétalas, tem essa com duas e tem essa com uma. Todas elas podemos usar, tá bom? Só que essa parte que tem duas pétalas, eu usei só esse lado aqui, tá, meus amores? Aí, o que é que a gente faz? A gente pega um pedacinho de fita crepe e fecha esse pedacinho aqui, ó, fecha essa pétala de baixo. Tá dando pra vocês entenderem, né? Eu vou usar só essa parte que fica viradinha assim, ó, que tem a curvinha. Note que eu tapei o lado, que a pétala é maior, tá? E vou usar só essa pétala, que é como se fosse a metade de uma pétala, tá bom? Eu mostro pra vocês daqui a pouco, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o lado direito dele, hein? É esse aqui, tá bom? Eu vou usar das duas maneiras pra vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Bem rapidinho, bem fácil. Vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? Vou deixar bem claro. Só que não é rápido, meus amores. Eu, 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 pelo menos eu, eu demorei um pouco pra arrumar aquelas hortências, porque assim, se você quer bem feitinho, então vamos lá, né? Vamos com calma, vamos com carinho, porque a pintura é isso, ela é um, uma terapia, tá? E outra coisa, se vocês não gostarem, eu já vou pedindo perdão, tá? Pedindo desculpa, porque eu não tenho plática com estêncil, vou deixar bem claro pra vocês, tá bom? Não tenho muita habilidade, é o meus primeiros trabalhos com estêncil. Nessa hortência, eu vou usar as mesmas cores que eu usei no clisântemo, que também vou tá fazendo um vídeo daqui a pouco, pra terminar essa sequência. Hoje é domingo, qual a data de hoje? Hoje eu não lembro direito, mas eu acho que é nove, ou é dez, não sei. E eu tirei o dia hoje, marquei o dia hoje só pra gravar vídeo, tá? Hoje é cinco, hoje é cinco, tá? Domingo, cinco de março de 2017. Então, eu separei o dia de hoje só pra gravar, tá bom? Vamos lá. Eu quero essa parte aqui do mesmo jeito que ela veio, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tô com o meu pincel Pituá, aquele pincel Castelo, número oito, tá? Bem velhinho, bem acabado, mas ele é gostoso pra fazer isso aqui. E vamos usar as tintas. Rosa ciclame, pôrpura e vinho. Só essas três cores aqui pra ficar fácil pra vocês não se perderem. E o branco, né pessoal? Que eu agora perdi. Ah, tá aqui, obrigada, meu querido. E o branco, tá? Vamos lá. Coloquei aqui no meu pratinho um pouquinho da minha misturinha, né meus amores? Tá dando pra vocês entenderem, ó. Ela tá até com um pouquinho daquele glitter que eu falei pra vocês que vocês podiam acrescentar, tá? Eu vou fazer esse aqui com a marca do stencil e vou desenhar uma outra aqui, tá? Pra vocês verem. Vamos lá. Eu vou umedecer meu pincel, diferente da outra que eu fiz, que eu taquei o diluente lá na, direto no tecido. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou inclinar ela um pouquinho mais pra baixo, tá? Que eu quero ela mais ou menos aqui, tá? Que a gente vai criar uma outra aqui, nessa parte. Umedeci meu pincel e vou já demarcando já com a marca do stencil. Vou umedecer aqui, tá bom? Pronto. Fiz isso na parte de fora, na parte que eu quero com mais luz, tá? Todas as tintas são da Acrilex, eu não sei se eu já falei, tá bom? Quero também agradecer o pessoal da Acrilex por ter me mandado as 23 novas cores das tintas. Eu fiquei muito feliz, sou muito grata a vocês da Acrilex e meu muito obrigado, tá bom? Note que eu tô fazendo isso, só que eu não tô marcando com muita força a parte de fora. Eu tô depositando a tinta da demarcação da hortência pra dentro, meus amores, pra cá. Deposito a tinta e vou esfumaçando. Umedeço novamente o meu pincel, agora eu vou no púrpura e o meu pincel tá bem úmido com a minha misturinha. Peguei um pouco do púrpura, encharquei o meu pincel. Eita, isso não é púrpura, minha gente, isso é o vermelho. Pegou a tinta errada. Esse é o vermelho intenso. Pode cortar o vídeo. Perdi minha toalha. Ou esse aí é púrpura. Abra aí pra ver como é que fica. Desculpa aí, pessoal, peguei a tinta errada. Me dê aqui, meu querido. Obrigada. Vamos lá, meus amores. Acontece, né? Agora sim, tô com o púrpura. Vamos ver o que é que dá aqui. E vou aqui, ó. Vai dar uma hortência bem diferente, mas tá valendo. Vamos lá. Púrpura. Aqui, ó. Aonde eu deixei sem tinta. Tá mais um pouquinho da minha misturinha. Umedeço lá o meu pincel. Note que eu não marco muito forte as bordas da hortência. De jeito nenhum. Sempre deixo mais claro. E vou umedecendo o meu pincel. Agora eu vou com o vinho, meus amores. na parte de baixo aqui, ó. Aí eu deixo um pouquinho mais forte. Olha só. Nessa parte aqui. Eu quero uma profundidade maior. Pra isso, eu tô usando o vinho. Pronto. Lavo o meu pincel, bem lavado, que ele tá sujinho aqui só, tá? Volto com o meu rosa ciclame, com um pouquinho da minha misturinha. E vou clarear mais um pouco aqui, ó. Vou esfumaçando, dando movimento. Agora eu posso tirar o estêncil, tá? Com o meu pincel sujo, sem lavar, eu venho aqui nas bordas, olha. E faço esse esfumaçado aqui. Tirando a marca que ainda ficou, olha só. Tá vendo? Eu não gosto quando fica essa marca. Eu venho boleando o pincel. E venho tirando essa marca que ficou aqui. A marca do estêncil. Pincel sujo. Pego mais um pouquinho do vinho, pra tirar essa borda aqui, que tá muito feia, muito marcada. Eu não gosto, trabalho marcado. E venho boleando. E tirei isso aqui, ó. Pronto. É isso aí. Viram? Fácil, fácil. Vou deixar o meu estêncil aqui do lado um pouquinho. E vou aqui, ó. Meus amores, eu quero mais um cachinho aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Só que eu quero um pouquinho menor. Vou acrescentar aqui dentro uma folhinha. Mais uma folhinha pra cá. Tá? Aqui, ó. Eu posso usar o galinho da hortência. Posso aumentar ela mais um pouco, se eu achei que ficou pequena. E vamos lá. O processo é o mesmo. Tá? Lavo o meu pincel. Por enquanto, eu vou deixar aqui no estêncil. Vou usar ele, mas é daqui a pouco. Tá? Mais diluente. E venho aqui, ó. Porque eu quero com dois galinhos, tá? Tá sujo o meu pincel. Acabei cobrindo aqui. Vou jogar um pouquinho, porque tá muito sujo. É bom trocar do pincel, meus amores. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não tem problema se ficou a marca do lápis, tá? A tinta vai tirar. Não se preocupa com isso. Rosa ciclame. Agora, o púrpura. Nessa parte aqui. Mais um pouquinho de púrpura. Lembrando que ali tem duas folhinhas. Agora, o vinho. Nessa parte aqui, ó. Pega o pincel menor. E vem aqui, ó. E vou separando. Com o vinho, tá, meus amores? Movimento circular. Esfumaça. Coloca-se a tinta e a esfumaça. Nunca deixa a tinta parada, meus amores. Fica um trabalho estranho. Pronto. Volto pro pituar. Novamente. Lava o meu pincel. Integro uma cor com a outra. E puxo pra fora do risco. Pra fazer um fundo aqui, ó. Agora eu lavo novamente. Vou pegar um outro pincel pituar. Pegar um pouquinho do verde gracial. E um pouquinho do verde bebê. Tá? Um pouquinho da minha misturinha. Aqui, ó. Tiro o excesso. Aí, venho aqui, ó. Lado de fora do trabalho. Faço uma sombra. Posso acrescentar aqui mais uma folhinha. Tá? Aqui também. Lógico que tudo que tá por baixo é pintado primeiro, né, meus amores? Fica bem simplesinho, mas vai ficar legal. Aqui, só pra marcar. Pra gente saber onde é que tá o galho. Eu vou fazer uma folhinha aqui só pra... Só pra vocês entenderem, tá? Essa folha aqui e essa tem que ser feita antes de eu cortar as hortências, tá? Porque elas ficaram por baixo. Eu marquei as hortências pra gente não se perder o lugar. Tá bom, meus amores? E essa parte aqui, ó. Não pode deixar assim marcado. Tá bom? A gente tem que voltar, olha só. E fazer um degradê bem feito. Pra não ficar marcado isso aqui. Tá? Eu vou usar o verde oliva e o verde pistache. Pra fazer essa folhinha aqui. Vou tentar fazer essas três rapidinho. Não sei se eu vou conseguir, tá? Vamos lá. Verde oliva. É bem simples essa folha. Tô com o pincel número 10, da Combo. Lixado e aparado. O outro vídeo que eu fiz, meus amores, ficou muito grande. Agora eu coloco o verde pistache de fora pra dentro. E já vou dando movimento. Eu acho que eu não vou fazer as três. Vai ficar muito longo o vídeo. Certo? Pronto. Colocar um pouquinho de luz aqui. No branco. Tenta virada pra fora. Pronto. Coloca a tinta. E puxa. Já tenho vários vídeos aí fazendo folha. Mas é que eu tenho que explicar pra vocês que as folhas tem que ser pintadas primeiro. Tá? Você nunca pode fazer assim, na minha opinião, tá pessoal? Esse é o meu modo de pensar. Pintar as altências pra depois você fazer as folhas e aí fica complicado. O bom mesmo é as folhas já estiverem tudo secas. Porque daí você pode passar uma florzinha ou duas por cima da folha e não vai se perceber tanta diferença. Eu não vou fazer isso. Vai ficar muito grande. Tá? Mas vocês em casa aí, com calma, faça todas as folhas. Me ajuda aqui, meu querido. Faça todas as folhas e depois você vem e faz as hortências. Quando é com extensio, temos que obedecer a ordem do extensio, né? Porque daí você não sabe onde ele vai ficar. Certo? E as folhinhas você vai criar depois. Não é verdade? Então. Mas eu quero mostrar pra vocês de que forma foi que eu fiz aquelas. Tá bom? Essa parte aqui eu acho que já deu pra vocês entenderem. Vamos fazer as florzinhas que é o mais difícil pra minhas amigas. Não é isso? Vamos lá. Eu vou usar essa parte que a florzinha tá inteira, tá, meus amores? Agora, veja só. É muito vira-vira de extensio, tá? Eu vou encaixar ele aqui, ó. Passando um pouco daquela margem que a gente esfumaçou. Tá dando pra vocês entenderem, né? E vou direto com o branco, tá? Direto com o branquinho. Eu tô com o pincel pituar, o número 8. Tá bom? Pouquinha tinta, olha só. Não precisa ser muita, tá? Pega a tinta na tampinha e tira o excesso. Tá bom? Tem que tirar o excesso. Se você não tirar, fica feio. Ele vaza por baixo. Aí eu venho aqui, ó. De fora da pétala e puxa pra dentro. De fora pra dentro, tá? Olha só. Fiz uma inteira. Tá bom? Vou dar um espacinho e vou fazer mais uma aqui, ó. Eu vou fazer de tudo pra não pegar na folha, porque ela tá mole, certo? Tá molhada. Então, olha só. Tinta branca de fora pra dentro. Vou batendo com o pincel e vou arrastando, batendo e arrastando. Olha só. Viu? Fica bem bonitinho. Aqui, novamente, olha. Vou deixar um espacinho. Vou vir com ela pra borda, aqui do lado de fora, tá? Pego mais um pouquinho de tinta. Tiro o excesso num pratinho. Por enquanto, eu só estou usando o branco. Como eu usei a minha misturinha, a parte de baixo tá bem úmida. Então, quando eu colocar o branco, automaticamente, ele vai ficar um ciclame bem clarinho. Não vai ficar aquele branco puro, tá? E eu vou fazer mais uma aqui. Olha só. Nem peguei mais tinta. Foi com a sujeira que tava no meu pincel. Olha só. Tá dando pra entender, né? Agora, vamos usar essa parte que tem três pétalas. Essa que eu juntei aqui com a fita. Olha só. Eu vou tentar encaixar, tá? Eu vou tentar encaixar essa pétala de três aqui, ó. Olha só. Tá dando pra entender, né? Vou tentar virar. Ela não vai caber aqui. Vamos ver se ela cabe desse outro lado. Certinho, meus amores. Olha só. Viu? Pegou um pedacinho lá em cima da folha. É por isso que tem que fazer primeiro as folhas, esperar secar, tá? Pra depois você fazer as florzinhas. Eu tô tentando fazer aqui pra não ter que parar o vídeo e fazer de novo, tá? Mas você espera as folhas secarem. Depois você faz a florzinha, tá bom? Aqui, ó, novamente, virada pra baixo. Eu vou encaixar o máximo que eu puder me aproximar da que já está feita, tá? E vou, novamente, fazer essa pétala aqui, ó. Essas três aqui. Note que o meu branco tá bem úmido, tá? Então, isso me facilita muito. Aí, aqui não vai caber, ó. As três, ó. Aí, o que eu faço? Eu giro assim, ó. E encaixo essas duas aqui. Fazendo com que não pegue em cima da que tá embaixo. Olha só. Puxo pra cá. Puxo pra cá. E já preenchi o espaço. Viu? É fácil. Não é difícil. E tô com o branco ainda, tá, meus amores? Olha só. Vou encaixar assim, não vai dar. Então, eu vou encaixar ela pra cá. Olha só. Deu certinho, tá vendo? Aí, novamente, branquinho. E vou batendo e puxando. Pouca tinta. Cuidado. Não põe muito, senão ela vaza e fica feio, tá? Aí, aqui, agora, vai caber essa aqui, certinho. Olha só. Continuo com o branco. Por enquanto. Vou mudar, porque eu tô chegando na parte mais escura. Olha só. Agora, eu vou mudar de cor, tá, meus amores? Eu vou usar o rosa ciclame. Que foi a primeira cor que nós usamos. Tá bom? Ele tá aqui, ó. Bem pertinho de mim. Meu pincel tá sujo de branco. Eu não vou lavar. Vou pegar o rosa ciclame num pratinho. Tiro o excesso. Pincel sujo. Não lavei pincel, tá, meus amores? Olha só. Se você colocar de dentro pra fora, com certeza vai provocar vazamento por baixo. Então, olha só. Já mudou, né? Ficou um tonzinho abaixo, acima do branco que a gente usou. E assim eu vou fazer isso. E vou trazendo o prato. Porque é um gira-gira tremendo aqui. Novamente, ó. O pincel só tá sujo com o meu rosa ciclame. E estava sujo de branco. Não se esqueçam. Tá? Olha só. Fica bem legal. Eu gostei muito de trabalhar com os extensos. Eu amei trabalhar com isso aqui. Não tenho experiência. Eu retorno a avisar. Deixar bem claro. É as minhas primeiras pinturas com extensos. Mas eu amei pintar. Tá? Olha só. Novamente. Aqui fora. Vou fazer uma. Esse eu vou botar em movimento circular. Porque essas duas pétalas, elas têm que passar daquela margem. Porque fica muito certinha. Não dá certo. Tá? Na minha opinião. Deixo bem claro isso. Novamente, ó. Encaixei. Não peguei mais tinta. Tô só com o meu pincel sujo. Tá? Olha só. Agora eu vou virar e fazer lá do outro lado. Senão vai ficar feio. Aqui. Tá? Tiro minhas tintas. Arrasto. É uma rasta-rasta de tinta tremendo. Novamente, meu pratinho volta pra lá. Rosa ciclame. Continuo com o ciclame. Agora ele já tá mais puro. Porque meu pincel já não tem mais tinta branca. Encaixo aqui novamente. E assim eu vou preenchendo. Olha só. Tá ficando legal. Vou girando. Até ver que tá bem pertinho. Bem próximo das outras. E vou encaixando. Viu? É fácil, gente. Não é difícil. O negócio é você procurar a posição certa. Que encaixa certo. Sem deixar tanto espaço. Entre uma e outra. E também não pode ficar uma em cima da outra. Entendeu? A pétala de um não pode ficar em cima da outra. Pelo menos foi assim que eu fiz. E deu muito certo. Aí aqui novamente. Eu tô vendo que não vai caber as três pétalas. Aí o que é que eu faço? Faço só duas. Olha. Viu? Consegui. Aí agora eu vou descendo. Certo? Vou colocar uma aqui de cabeça pra baixo. Pra fazer aquela... Sabe? Uma profundidade que tem aqui. Olha só. Cabeça pra baixo. Mais uma aqui de cabeça pra baixo. Só com duas pétalasinhas. Não vou me preocupar com ela. Tá? Porque ela é de fundo. Então não precisa aparecer muito. Vou pegar um pouquinho do púrpura. Tá? Um pouquinho do púrpura. Como meu pincel sujo de rosa, ciclame. Eu vou fazer aqui, ó. Só algumas... Só aqui. Um pouco. Tá? Precisa de muita. Aqui também. Um pouquinho de púrpura. Meu pincel tá sujo. Então vai dar uma cor bem diferente. Aqui também. Vou bater só essa pétala aqui. Pra dar a impressão de profundidade aqui. Tá? E aqui eu venho batendo só algumas. E pronto. Tá? Aqui também. Um pouquinho de... De pétala só de fundo. Não precisa pôr muita, tá? Meus amores. Aqui no meio, com o meu pincel sujo. Deixa eu encaixar aqui, tá? Essa eu tenho que virar, tá? Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que lavar o meu pincel ou trocar de pincel. Se você tem um outro pincel aí, fica à vontade. Eu vou trocar. Vou pegar um pouquinho do branco. Sujo no rosa ciclame. E vou voltar com aquela pétala que eu deixei. Lembra? Olha só. Lembra que eu tapei as outras? Então. Aí eu vou usar só essa daqui agora. Só esse pedacinho aqui. Tem três aqui, certo? Meus amores. Aí eu vou encaixar ela aqui, ó. Olha só. Aí eu vou virar. Viu? Ficou viradinha a pétala. Aí todas que tem só três, eu vou voltar e vou fazer isso aqui, ó. Esse mesmo movimento aqui, ó. Ó. Faz só um vai e vem, que já dá pra virar a pétala. Fica como se ela tivesse virada. Entendeu? Aqui também, ó. E tem que ter cuidado pra não invadir a de baixo. Então, muito pouca tinta no pincel. E só um toquezinho já é o suficiente. Façam isso em todas que eu fiz. Vou botar nessa daqui, porque a outra não vai caber. Tem duas aqui, ó. De frente. Então, eu vou virar essa daqui. E vou deixar a outra sem. Entendeu? Aqui também. Cadê? Deixa eu ver. Encaixa aqui. E vou virando. Pronto. Aqui vai precisar de uma aqui, ó. Nessa daqui de cima. Eu tô com o mesmo pincel sujo. Não carreguei mais de tinta. Tá? Aqui também, olha. Só um toquezinho aqui. Só pra fazer sentido essa pétala. Porque depois a gente vai voltar. Tá, meus amores? Eu falei pra vocês, cão. Vira, vira. Aqui, ó. Tem uma pétala solta. Ficou um espaço aqui bem maior. Eu pego um pouquinho de tinta branca. Lembra? Por isso que eu falei que as folhas têm que estar secas. Aqui também tem um espaço que cabe em uma outra pétala. A minha folha tá úmida. Não precisava ter feito agora. Mas eu vou fazer pra vocês entenderem, tá? Mas espera as folhas secar. Não faz com as folhas molhadas, não. Porque corre o risco de você estragar as suas hortências. Em vez de ficar com as pétalazinhas branca, fica verde. Tá? Não fica bom. Novamente mais uma. É só pra preencher. Agora, meus amores, essa mesma pétala que tá aqui... Ah, ainda tem uma aqui pra virar, gente. Aqui, ó. Olha só. Ainda tem essa aqui pra gente fazer a viradinha dela. Aqui. Olha só. Tá? Vou lutar meu pincel um pouco. E vou nesses meios. Olha só. Onde cabe uma pétala, eu pego ela, encaixo, tá? Vou na minha tinta mais escura, que nesse caso é o púrpura. E faço isso. Ó, preencheu, tá? Aqui também, ó. Tá um espaço muito grande. Eu não gostei desse espaço. O que é que a gente faz? Preenche. Não pode deixar vazio, tá? Aqui eu acho que não cabe. Vamos deixar essa parte assim, tá? Aqui dá pra virar um pouquinho aqui, ó. Vou tirar o excesso. Tô com o meu pincel sujo com púrpura. Pego um pouquinho de branco. Bem um pouquinho. E viro. Não apareceu agora, mas daqui a pouco vocês vão ver. Vai aparecer tranquilo isso aqui. Sossegado. Agora eu paro com o estêncil, tá? Eu vi que já preenchi. Parei com o estêncil. Vou botar ele ali no cantinho dele, sossegado. Imagino que as minhas hortências já secaram, né? Vamos pensar assim. Ah, secou. Amém. Então, mas mentira, né, pessoal? Não secou ainda, porque eu quero adiantar pra vocês, tá? Imagina que secou, tá bom? Aí você vai pegar o branco. Pega um pouquinho do diluente. Eu tô com medo de vir com ele aqui, com esse pouquinho que tá aqui, que tem a verde. Então, eu vou pôr um pouquinho da minha misturinha. E o branco, pessoal. Olha só. Coloquei o branco. Eu acho que vai dar pra vocês entenderem. E fiz ele ficar bem diluído. Olha só. O que vai acontecer com esse branco. Tá? Bota um pouquinho de soro fisiológico, se quiser. Eu vou usar aqui a água, porque o meu soro não tá perto de mim. Mas você pode usar... Molha o pincel na água e vem com ele úmido. E dá uma arrumada nessa tinta aqui. Porque quanto mais molinha, mais bonita a tua hortência vai ficar. Mais suave. Bom? Ficar bem leve. Aí agora. Tô com o pincel castelo número 8, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Eu venho nas minhas hortências que estão mais clarinhas. Ou seja, nas branquinhas, que eu quero que apareça mais. Tá? E eu venho fazendo esse movimento aqui com a mão, com o pincel. Vou complementando aqui, ó. Lembra que não pode passar de onde ficou a marca do extenso. Tá? E aqui você vem e renova. Em cima de cada... Olha só. De cada florzinha que você queira um pouquinho mais clara. Tá bom? Agora a tinta tem que tá bem úmida. Porque se você colocar a tinta pesada, grossa, fica feia. Com a hortência pesada. Na minha opinião, meus amores, tá? Se você gosta de um trabalho mais chapado, mais pesado, fica à vontade. Eu prefiro assim. Tá? Bem suave. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Tá? Pintar a hortência existe. Pintar tudo, né, meus amores? Qualquer coisa existe paciência, tempo, dedicação. O principal. Tem que ser feito com muito amor. E eu amo o que faço. Tá? Eu amo demais isso aqui. Isso aqui é o meu mundo. Às vezes eu tô cansada, tô com dor. Tô com alguma coisa que acontece na vida da gente que... Às vezes você para assim pra respirar da trabalho. Mas quando você pega nas tuas tintas, pega nos pincéis, pelo menos comigo é assim. Quando eu pego nas minhas tintas, nos meus pedacinhos de pano, pamela, meus paninhos. Primeiro eu ponho meu joelho no chão, meus amores. Eu converso com o papai e ele tem me ajudado muito. E tudo dá certo. Olha só. Até essa aqui, ó. Que só pegou duas pétalas. Eu tô refazendo. Eu tô refazendo. Porque eu quero elas bem clarinhas. São as de cima, tá, meus amores? Aqui também. Aqui também. Essa daqui também. Vou dar uma iluminada nela aqui. Aqui, ó. Pronto. Essas eu quero um pouco mais clara. Essa daqui, vamos iluminar ela também. Aí, meus amores, quando a gente vai chegando nas de baixo, iluminamos também, é claro. Só que não com a mesma intensidade que as de cima. Aí, Vanessa, como é que eu faço? Eu vou lá, pego um pouquinho do rosa ciclano, misturo com um pouquinho do branco. Olha só. E venho aqui, ó. Ai, Vanessa, foi pouco. Volta, pego mais um pouquinho de branco. Olha só. Pega mais um pouquinho. Ilumina só um lado. Não ilumina tudo, não. Tá, meus amores? Aqui, ó. Viu? Fica um pouquinho diferente. E assim você vai, tá? Com calma, paciência, persistência. A minha amiga Maria Pereira, a gente chama com ela a menina do sítio. Eu tava conversando com ela agora à tarde e ela me falou uma coisa que eu fiquei triste. Ela falou que... e fiquei feliz ao mesmo tempo. Não fiquei só triste, fiquei feliz também. Porque ela me falou que às vezes dá um desânimo com vontade de desistir. E isso me deixou preocupada quando eu li essa primeira mensagem. Aí depois eu escutei, eu vi quando ela falou assim. Aí eu abro o Face e vejo o seu trabalho. Aí me dá força, me encoraja, me dá ânimo pra continuar. Gente, isso é muito gratificante pra mim, pessoal. Você não tem noção. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou uma semi-analfabeta. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sou uma semi-analfabeta. Não sei ler direito, tá, pessoal? Eu não sei escrever direito. Oi, Ivan, tem um te chamando. Mas é... Desculpa, pessoal. Mas eu tenho uma coisa muito importante. Eu tenho um Deus que tudo pode. E Ele é maravilhoso na minha vida. Ele tem me ajudado. Tem me dado forças e não me deixa desistir. E eu não vou desistir. Nunca. Não desista jamais dos seus sonhos. Tenha fé. Confie em Deus. Você que tá aí triste, sentada, chorando, falando que tá com depressão. Ou vontade de desistir. Lembre-se que existe um Deus. Ele é poderoso. Ele pode tudo. Ele sabe tudo. Conhece tudo. Ele tem me ajudado. Ele tem me capacitado. Eu nunca estudei, pessoal. Nada. Eu nunca fiz curso de nada. Mas eu sou muito grata a Deus. Mas eu sou muito grata a Deus. Deus te conceder um dia e ver o dia lindo. Deus te concede um dia de trabalho. Deus te concede o sol que brilha. Ele te concede a noite de sono reparador na presença dEle. O vento. A água pra matar a tua sede. Sede grato a Ele. Agradece a Ele por tudo. Levanta daí. Vai apertar. Vai trabalhar pra Jesus. Não tem salário melhor do que o que Ele te paga. Às vezes a gente faz as coisas. Nossa própria família mesmo. Parente. Vizinho. Enfim. Muitos. Pra quem você faz. Às vezes não vê o teu trabalho. Não reconhece. Não te valoriza. Mas Deus não dorme, gente. Aí, pessoal. Agora eu tô com o vinho, tá? Fazendo uma profundidade maior aqui. Desculpa, eu esqueci de falar pra vocês. Eu tô com o vinho, que foi a cor de profundidade que nós usamos. Só um pouco, tá, meus amores? Não é muito. Não é muito. Eu acho que eu falei demais. O vídeo vai ficar longo. Já tá com 40 minutos. Eu vou parar, pessoal, por aqui. Tá? O esquema aqui é só esse, tá, meus amores? É só isso aqui. Eu vou fazer uma profundidade, tá? Eu vou parar. Eu vou ficar muito longo demais. Já vai longo. Falei demais. Aqui eu tô com o vinho de volta. Reforçando aqui, ó. O miolinho delas. Eu vou fazer isso em todas. Depois que secar, meus amores, eu tenho que voltar isso aqui. E ir retocando de novo, tá? A luz de todas elas. Vamos, meus amores. Vai secar, vai sumir. Com certeza. Tá? Eu tô acelerando aqui porque já tá longo o vídeo. Nem me toquei no tempo. Quando começa a falar de Jesus, eu esqueço do mundo. Isso é normal. Acho que quem assiste meus vídeos já me conhece. Vamos lá? Eu vou parar aqui e fazer um galinho aqui só pra vocês entenderem. Eu tô com o pincel número 8, tá? Lixado e aparado, tá bom? Eu vou puxar um galinho aqui, ó. Olha só. Vou puxar ele pra cá. Aí eu vou engrossar ele um pouquinho aqui, ó. Teve uma amiga que me pediu pra fazer um galho de rosa. Eu vou tentar fazer isso aqui no mesmo esquema de um galho de rosa, só porque ela... Talvez ela vá assistir o vídeo e já aproveita, tá? Aí eu vou com ele até aqui. Aqui eu vou afinando, tá vendo, meus amores? Aqui eu vou abrir ele pra cá, pra cá. Olha só. Tô com um 8, mas vocês não conseguirem, pode fazer isso com um zerinho, tá? Que dá certo também. Puxei aqui, ó. Ah, eu quero enlarguecer ele. Ótimo. Vem aqui fora e dá mais uma puxada. Tá? Eu prefiro assim, eu não gosto dele muito grande. Aí você pega o branquinho. Eu fiz com verde oliva, tá, pessoal? Eu esqueci de avisar, tá? E faz isso. Aí, Vanice, como é que você faz aquelas suas folhinhas? Ótimo. Vamos lá. Eu aproveito aqui, ó, esse restinho de diluente. Aí, verde oliva, o cinza lunar, qualquer cor que você quiser. O sépia. Faz uma misturinha de verde oliva com sépia, com a minha misturinha lá. Pronto. Fiz isso. Aí, vamos supor que eu terminei o trabalho inteiro. Aí, eu vou fazer assim, ó. Pressiono e vou puxar fazendo um biquinho. Viu? Não é difícil. Minha tinta tá bem úmida. Eu vou pressionar e levantar o pincel. De novo, olha só. Pressiono e levanto, tá? Aqui também é a mesma coisa. Olha só. Pressiono, levanto, pressiono e levanto. E, Vanice, como é que faz aquela que tem quatro folhas que ela fica lá em cima no alto? Vamos lá. Vamos brincar, porque eu não vou aproveitar esse pano mesmo, tá? Aí, eu vou fazer isso, ó. Vou bater aqui, pra cima. Vou fazer uma outra pra cá. Uma outra pra baixo. E uma outra pra cá. Tem pessoas que me perguntam a respeito dessa folhinha aqui, tá? Aí, aqui, com o mesmo pincel, eu consigo puxar. Mas, se você não conseguir, tá? Você não faz com isso. Faz com um fininho. Um pincel filé. Tá? Aí, aqui, eu gosto sempre de fazer isso. Toda vez que eu faço hortência, eu gosto de fazer como se fosse uns pendãozinhos, meus amores. Aí, eu puxei o talo. Aí, com o pincel na largura dele, eu faço isso, ó. Tá? Viu? Esse é o acabamento das minhas hortências, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá, meus amores? Um cheiro, um abraço, da sua amiga Ivanice Isabel, tá bom? E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quem gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom? E não se esqueçam. Continue me seguindo, curtindo minha página. E muito obrigada a todos vocês por tudo. Um cheiro! E aí, gente... E aí, gente...